Verão, destaque aqui relacionada ao censo. Destaque de que só três cidades brasileiras tem mais gente em apartamento do que em casas. Apenas três dos 5.567 municípios brasileiros tem mais pessoas morando em apartamentos do que em casas. Isso de acordo com os dados do Censo Demográfico 2022, divulgado hoje pelo IBGE. Destaque aqui então começando Santos, Balneário Camboriú e São Caetano do Sul são as três cidades que tem mais habitantes em apartamentos do que em casas. Apesar de 84,8% da população brasileira morar em casas tem uma crescente tendência de viver em prédios agora. Hoje são 25 milhões de pessoas vivendo em apartamentos. Em 2022 moradores de apartamentos eram só 12,5% do total da população. Um aumento em relação a 2010 aí em que esse percentual era de 8,5%. Na comparação com o Censo dos anos 2000, 7,6%. Aí esse dado proporção então que quase dobrou. O índice é o maior, é maior no Distrito Federal, 28,7%. Já no Piauí a situação é inversa, 95,6% da população por lá residindo em casa. Destaque aqui também para a proporção de paulistanos que moram em apartamentos, cresceu 26,6% nos últimos 12 anos. O número de habitantes e moradias verticais na cidade de São Paulo passou de 2,6 milhões para 3,3 milhões na comparação com a pesquisa realizada em 2010. São 700 mil pessoas a mais então com esse destaque aqui do Censo Demográfico.